A pressão sempre é muito grande. Em 93, eu me lembro, nossa, era uma coisa assim, descomunal. Tinha vezes que eu chegava em casa e eu olhava, meu Deus do céu, o que é isso aqui, mano? A gente está, nossa, era porrada de tudo que é lado, Ramon. A gente foi jogar num estado desse aí, era pedrada no ônibus, a seleção brasileira, Ramon. E o ser humano gosta de carinho, né? Por que que nós paramos em Recife depois da Copa? Aquela pressão toda, marcaram um jogo da seleção contra a Bolívia em Recife. Nós chegamos no aeroporto 11h30 da noite, meia-noite, 2 mil pessoas esperando, com banda, com alegria. Fomos recepcionados assim. E naqueles três dias que nós ficamos lá em Recife, no hotel, o povo gritando, a seleção, todo mundo alegre, contente. No estádio, 15 mil pessoas aplaudindo e incentivando. No estádio foi 6, lembro de 6 da Bolívia, 6 a 0, 6 a 1, não me lembro. E aquilo mudou o astral da seleção. E ali, eu acho que... Dali pra frente, se a gente ganhar a Copa do Mundo, o primeiro lugar que a gente vai parar vai ser aqui em Recife pra agradecer esse carinho.